Eu não preciso transformar pedras em fãs para provar que no deserto tu estás Cuidando de mim, de um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar E te adorar eu quis sustentar me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar eu quis sustentar me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Eu não vou, tão feliz Tchau.